Muito bem, muito bem, vamos ver o que temos aqui hoje, briguinha na hora do recreio, briguinha de amor na hora do recreio. Eu não tenho nada a ver com isso, esse fedelo que fica mandando bilhetinho na hora da aula eu não aguento mais. Pode focar! Alô? Quem? Sou eu! O que? O que? Tá, tá, tá. Tá bom, tá bom. Cala a boca, cala a boca, eu tô chegando. Espera que eu tô indo. E vocês? Não me saiam daí que eu já volto. Daqui a pouco o Erasmo vai ficar sabendo de tudo. Aí, ó, o Erasmo vai ficar sabendo disso. A gente não tá nem aí, não é, amigos? O Erasmo? Ué, o Erasmo já ficou sabendo? Foram eles, pega eles, foram eles, pega, pega eles. Cala a boca. Virem de cima de amor pra minha namorada? Não. Acorda, eles vão levar uma surra. É tipo que está aí, apaga a luz. Boa tarde. E o nosso destaque de hoje é uma entrevista com o coronel Carlos Miranda. Pra quem não sabe, o Carlos representou o herói da série Vigilante Rodoviário na década de 60. E por isso, ninguém melhor do que ele para dar algumas dicas de segurança pra você que vai viajar neste feriado. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Carlos. Bem, hoje nós vamos oferecer algumas dicas pra quem for viajar neste feriado. Obedeça a sinalização nas rodovias. Elas representam a sua segurança. Mantenha a velocidade permitida. O excesso de velocidade é o responsável pela grande maioria dos acidentes graves. Colabore você também, respeitando a sinalização. Boa viagem. Boa tarde. Muito obrigada pelas dicas, Carlos. Obrigado, Carlos. Bem, vamos então à previsão do tempo com o Marco Antônio. Vamos ver como será o tempo neste feriado. Boa tarde, Mar. Boa tarde, Cássia Maria. Bom, a previsão do tempo para amanhã nos traz boas e más notícias. A boa é que o dia começa ensolarado, com o céu azul, muito azul. Agora, a má notícia é que vem vindo uma nova frente fria pra variar da Argentina. E vai trazer muita chuva, Cássia Maria, muita chuva. Resumindo, o tempo vai fechar. Vai... O que é que tá... Boa tarde, Cássia Maria. 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 Abertura 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 Vai logo, vai logo! Os cientistas que se acharam! Eles estão indo, vamos! Onde é que foram Parar aqueles anões? Sei lá Vai procurar! Abertura 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 É E agora, é só a gente nunca mais ir pra escola, né? A mãe nem lembra mais disso Não sei, né? Ih, o cérebro dele é muito pequeno Ou ele lembra da gente ou ele lembra do nome dele Quer saber de uma coisa? Ele está na casa de uma espécie de arqueólogo Parece mais um lixeiro Que lixeiro? Os arqueólogos não pegam lixo Eles colecionam coisas velhas O que é arqueólogo? Isso daqui é a casa daquela mulher estranha que se mudou pra vila Então pode ter certeza que essa mulher é arqueóloga? Não, eu não estou a gostar não Nada desse lugar Ele está na casa! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Será que é o metrô? Você acha que ele não tem aqui, sua pessoa? Eles podem ter errado as medidas. Isso acontece. Pode ser um esgoto. Eu já vi isso no filme. De repente eles levam de um monte de vela e vi um monte de água podre, cheia de ratos, baratas e cegas. Vamos embora daqui. Calma, tá que só que tem empigo demais com o seu esgoto. Eu ainda acho meio cedo. É, e vai ver que o Herásio e o Ronaldo e o Sérgio estão lá em cima pra dar porrada na gente. Tá bom. Mas a gente não vai sair daqui. O quê? E você acha que eu vou perder a chance de explorar em um lugar que nem esse? Nunca. Você vem, Fernando. Eu? Vamos. E aí, Tato? Você é ou não é o Xereta? Xeretas. Essa coisa de dormir me dá vontade de voltar. E aí, Tato? Pelo jeito, eles não eram muito amigos. Esse lugar é muito estômico. Então tá, vamos embora. Tato, Tato. Isso aqui tá cheio de desenho. Será que a gente descobriu uma caverna pré-histórica? Tá, vamos embora. Não, tempo. Deixa eu descansar um pouco. Tá escuro aqui. Tato, você trouxe uma luterna? Tato? Tudo que é? O Tato sumiu! Onde é que se meteu, Tato? Mais essa agora, viu? A gente não vai sair daqui enquanto não achar ele. Olha, uma luz. Uma aventura. Perigo ou emoção? O que é melhor do outro lado? É o Tato. Dois bandidos pegaram ele. Podia ser pior. Podia ser eu. Podia ser pior. Podia ser o caboclo. Quero ver se dá pra ouvir alguma coisa. Vamos dar um telefonelo. E você já sabe pra quê? Tato, Tato, Tato. Tato, vamos embora. Você não tava louco pra ir fora? Os seus pensadores saíram. Eles estão aqui pra te soltar. Calma, a gente já vai te ajudar. É bem melhor que ajudar o Tato. Brincadeirinha. Então, os seus pensadores saíram, eles foram pedir o resgate, né? Eu vi tudo. Eles pegaram na seita da escola. É, escola é o perigo. E aí? E aí? Me jogaram num carro. E aí? Me amarraram. Chega, Fernanda. E aí? E aí, Nádia? É que eu estou aqui amarrado olhando dois fuletos de jogos que estão esperando os bandidos voltarem pra me pegar. Calma, a gente já vai te soltar. Tem uma passagem secreta ali na areia. O Tato, você já esqueceu? Não é o super-herói. Tato? Que Tato? O Tato, a gente tem que encontrar ele. É outro menino dessa turma? É, eles perderam o túnel. Você se incomoda de procurar ele com a gente? Vou mandar a aventura ainda com você. Vou me sentir super-segura. Então vou. Tato, Fernanda, que bom que você está aí. A parede abriu e eu caí no buraco. Fulhando no escuro com um monte de varatas, morcegos. E aí apareceu a Lu com uma lanterna e me salvou. A lua é essa daqui, ó. Ah! Vocês dois devem ser os outros. Xeretas. Xeretas. É, eu contei da gente pra ela. Ela que é dona daquela casa velha. Então você é arqueólogo? É, eu sou uma espécie de xereta. Por quê? Você gosta de arqueologia? O papo tá bom, mas a gente tem mais que fugir dos bandidos. Bandidos? Vocês encontraram com eles também? É, eles sequestraram a... O que é mesmo o seu nome? Meu nome? Ah, é Débora. É, então, eles sequestraram a Débora. E agora eles saíram pra pedir o resgate dos pais dela. Já devem estar chegando. Os seus fulminos foram louvos. Peraí, Tato. E se eles querem correr e sequestrarem a Débora de novo? Já sei. Nós vamos preparar uma bela surpresa pra eles. Mas todo mundo vai ter que ajudar. A CIDADE NO BRASIL O telefonema de acordar. Já, já, ele vai estar aqui. Surpresa! Surpresa! Gostoso ficar assim. Amarradinho. Tem presinho. Grava essa menina, hein? Tudo. Ah, vocês foram enganados! Ele disse que vocês foram enganados. Nós somos da polícia e estávamos há meses atrás desta bandidinha. Xí, sujo. Vocês estão mentindo. Ah, é? Olha lá, ó. Obrigada pela ajuda, xeireitas. Oh, o que é isso? Você vai querer ir atrás de uma delinquentezinha? Quem chegou a polícia? Quem chegou a polícia? Vocês deixaram a pequena Samanta escapar de novo? Dupla de incompetentes, inergúmenos, boçais, feios! Ela escapou por ali, xefe, pelo relojo. Obrigado, xeireitas. Por estragarem tudo. Graças a vocês, nesses dois palermas, a pequena Samanta escapou mais uma vez. Samanta? O nome dela não é Débora? Débora é um dos milhares de nomes que a pequena Samanta costumou usar. Que era uma das principais líderes do submundo do crime. E o braço direito de Jorge Evobo, o inimigo público número um. Agora, só ele aqui! E é por isso que eu mudei pra cá, pra continuar minha pesquisa sobre os túneis. Eu fiz um mapa com todas as saídas, olha só. Tem saída em tudo quanto é canto. No vestiário da escola, no hotel velho, na delegacia. Tem saído, inclusive, um monte de casa aqui da vila. Vai ver, tem saído até na casa de vocês. Na minha casa? É, mas eu acho que esses túneis vão muito mais longe. Mas quem construiu esses túneis? É isso que eu quero descobrir. E os xeireitas podem me ajudar. O que foi, Duda? Afinal, não quero participar dessa aventura. Não tá afim de encontrar aquela pequena criminosa de novo? Samanta. Talvez ela até seja uma garota legal. Sim! Com a pequena órfã. Bem que eu podia fazer ela esquecer desse tal de Jorge Evobo. Tá apaixonado pela bandidinha? Ai, lindo! Isso é fofo! Ela vai te ensinar a roubar muito, tocar fita. Ó, ó, o que que é isso? O que que é isso? Vamos começar a falar certo aqui. Comendo. Todo mundo comendo. Todo mundo comendo. Chico, né? Hum! 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 Que bom, moleque. Muito bom. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos.